Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje você vai saber, a Maria está namorando, esse é o seu canal de notícia e esse é o seu amigo Ricardo Lima, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. A Maria, ela estava ali no projeto Pai Resgatando Vidas, a Maria como todos já sabem, ela teve um relacionamento com o Marcelo, mas o relacionamento dos dois não durou muito, devido a crise de ciúmes da Maria com o Marcelo e devido também a questão da infidelidade da parte da Maria. Mas agora a Maria, ela não se encontra mais no projeto Pai Resgatando Vidas, ela está em outro projeto em Manaus. A notícia que se sabe é que a Maria agora está de namorado novo, parece que felizmente, que finalmente a Maria esqueceu o Marcelo. O Marcelo também já está, já está bem na sua vida amorosa, voltou com a sua esposa, com a sua ex-milher, está indo tudo bem com o Marcelo. E agora é a vez da Maria. A Maria acaba de arrumar um namorado novo, é isso mesmo que você ouviu, a Maria está de namorado novo. A Maria está com namoro virtual pelo WhatsApp. Maria passa o dia todo no WhatsApp, conversando com esse namorado virtual. Tudo indica que o namorado novo da Maria também é venezuelano. Portanto, os dois falam a mesma língua. E as expectativas que se tem é que a Maria, muito em breve, deve estar indo, saindo ali daquele projeto onde ela está, para ir viver ou se casar, seguindo a vontade deles lá, com esse novo namorado. Então, o que nós desejamos para a Maria é que tudo dê certo, tudo dê certo na vida da Maria, que assim como o Marcelo, a Maria também merece, merece ser feliz. Então, que a Maria se encontre novamente, que ela se encontre, que ela encontre uma pessoa no qual dê certo com a Maria, porque não deu certo com o Marcelo, mas provavelmente pode dar certo com esse novo namorado, que a Maria está paquerando e conversando. E esse foi o vídeo de hoje. E você, o que você acha? Deixe aí a sua opinião, deixe aí o seu comentário, o que você acha desse novo namorado, desse novo relacionamento da Maria. Deixe aí, logo abaixo, o seu comentário e a sua opinião. Ah, e não se esqueça, se inscreva nesse canal. Até mais, bye bye, fique na paz, fique com Cristo.